pela nossa vida e pelas bênçãos que tem derramado em nosso coração. Então, o nosso tom do culto à noite não é de despedida. A despedida já foi realizada. O tom é de adoração, de louvor, de gratidão por Deus, que nos mandou Jesus, que é o nosso natral. Vamos abrir a palavra lá em Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Hoje tivemos um dia de emoções fortes. Eu cheguei em casa e parecia que tinha tomado um monte de caldo no mar. Ondas e vagas passaram por sobre mim. Isaías 40, nós vamos ler do 9 ao 11. Eu quero convidar a igreja que se coloque de pé. Nós vamos ler dos versículos 9 ao 11. Isaías 40, de 9 a 11. Depois, amados irmãos, que ouvirmos a pregação, ainda teremos a cantata do coral do IPG2. Isaías 40, de 9 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas e dize às cidades de Judá. Eis, aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e, diante dele, a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Louvamos a Deus por aqueles que nos visitam e por todos os membros da igreja. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nessa noite nós louvamos e bendizemos teu santo nome, porque tu deste teu único Filho, Jesus, na cruz, para nos salvar. Muito obrigado, Deus, porque tu nos amaste, ó Deus, ó Pai. Ó Deus, e tu nos amaste antes que o mundo houvesse. E tu puseste o teu coração em nós, ó Deus, e providenciaste para nós o Salvador maravilhoso, que veio a este mundo e obedeceu com fidelidade ao Senhor e pagou o preço de todos os nossos pecados na cruz. Deus, obrigado por Jesus, que tanto nos amou. E hoje, Deus, ó Pai, para nos dar a sua salvação, o seu perdão, e nos dar a vida em um constante estado de Natal, a única coisa que o Senhor requer de nós é que nos arrependamos da vida pecaminosa e errada que temos vivido, não fazendo o caso do Senhor, mas que olhemos para esse Jesus que o Senhor deu por nós, que vivo está, e cremos que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o Salvador da nossa alma. Deus, fala o nosso coração. Obrigado por essa profecia maravilhosa, que anuncia a chegada de Jesus. Ó Deus, que o Senhor Jesus esteja presente aqui, abençoando cada coração, cada vida, cada lar. Ó Deus, e que hoje haja reconciliação contigo nessa casa. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos amigos e irmãos. Para quem estiver chegando a lugar ali, mais ou menos, no meio também, todos podem sentar-se. Os pais com as criancinhas até 10 anos de idade, se quiserem, podem levá-las para o departamento infantil. Lá elas ouvirão a palavra de Deus, numa linguagem correspondente à sua idade. Santo povo de Deus, no ano de 1969, depois de uma grande batalha acirrada com a Rússia, que conseguiu colocar o primeiro homem no espaço, os Estados Unidos conseguem colocar o primeiro homem na Lua. Aquele grupo de astronautas teve Neil Armstrong como o primeiro homem que pisou na Lua. E naquele dia, então, o presidente americano Richard Nixon convocou, amados irmãos, uma entrevista com toda a rede de imprensa americana para divulgar que os Estados Unidos tinham vencido a batalha contra a União Soviética e tinham chegado primeiramente à Lua. Então, o presidente Nixon, que se dizia cristão, se colocou diante das câmeras e disse hoje é o dia mais importante da história da humanidade, o dia no qual o homem pisou na Lua. depois de toda aquela festa, lá na sua sala oval, daqui a pouco ele recebe o telefonema daquele que talvez, amados irmãos, é o maior pregador e evangelista do século XX, Billy Graham. Billy Graham telefona para ele, o presidente é seu amigo. Ele disse, senhor presidente, o senhor disse na televisão que hoje era o dia mais importante da história da humanidade. Mas eu quero relembrar ao senhor presidente que o dia mais importante da história da humanidade não é o dia em que o homem pisou na Lua. O dia mais importante da história da humanidade foi o dia em que Deus pisou na Terra. Natal, amados irmãos, é Deus se fazendo homem sem deixar de ser Deus. Cristo se fez homem e é Deus e viveu com fidelidade, deu sua vida na cruz por nós, ressuscitou para dar-nos a salvação. E todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, tem garantia de perdão de pecados, tem lugar garantido nos céus, tem liberdade da pena do pecado que é estar debaixo do eterno inferno da ilha de Deus. Amados irmãos, neste texto que agora lemos, o profeta Isaías, vaticina com 700 anos de antecedência. Amados irmãos, o que é o Natal? E aqui ele nos apresenta boas novas para o povo de Deus. Boas novas para o povo de Deus. E ao olhar para o texto, a primeira delas, amados amigos e irmãos, é a seguinte, o Senhor se revela. Profetizando o Natal, ele apresenta boas novas para o povo de Deus. E a primeira é, o Senhor se revela. Versículo de número 9. Versículo 9. Eu vou pedir à igreja que leia, por favor, leiam, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Os profetas, amados irmãos, revelam que esse dia seria um grande dia de comoção. O próprio Monte Sião tem que anunciar. Mas o próprio profeta e todos os profetas que anunciariam a chegada do Senhor, inclusive o próprio João Batista, que é profetizado nesse mesmo capítulo, no versículo 3. O texto diz que eles deveriam subir a Jerusalém, naqueles montes, e anunciar a voz e erguê-la fortemente, levantando-a, dizendo que o povo de Deus não precisa temer mais aos seus inimigos. Porque, eis aí, está o vosso Deus. Jesus Cristo, amados irmãos, é Deus que se revela. É Deus se fazendo homem sem deixar de ser Deus por amor dos filhos seus. Sabe por quê, meu querido amigo e irmão? A Bíblia diz que Deus é um criador santo, justo e bom, que fez tudo quanto existe. E, amados amigos e irmãos, o homem pecou contra esse Deus. E se esse Deus é a maior autoridade do universo, se ele é tão justo como deveria, o homem não pode passar impure. Se alguém, meu querido amigo e irmão, entra na casa da sua família, na noite do Natal, e, de repente, entra com uma metralhadora e assassina a todos os homens daquela festa, e abusa sexualmente das mulheres, e só você sopra, e, de repente, então, você se esconde, e aqueles bandidos são presos. E, quando chega o dia do julgamento, meu querido amigo e irmão, o juiz diz o seguinte, eles fizeram tudo isso, mas eles davam cesta básica no asilo para os velhinhos no núcleo bombearante. Portanto, eu os declaro justos e livres. O que é que você diria de um negócio desse? Eu falo, é loucura, não há justiça. É a mesma coisa, amado amigo e irmão, eu que sou pecador, dizer que Deus tem que me dar o direito de entrar no céu, porque eu fiz boas obras, porque eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua, porque eu dei comida para o necessitado, porque eu cuidei da minha família. Amado amigo e irmão, nós pecamos contra um Deus santo, e não existe nada que nós possamos fazer para aplacar a ira deste Deus santo. Somente alguém do tamanho de Deus poderia pagar o nosso pecado. Porque quanto maior é a autoridade a quem nós ofendemos, maior é o peso do nosso pecado. Então, tinha que ser alguém do tamanho de Deus. mas, porque foi o homem que pecou, para nos substituir no tribunal de Deus, tinha que ser alguém que era homem. E Deus, a segunda pessoa da trindade, se faz homem e veio a este mundo. E podia ter nascido em palácios gloriosos, mas resolve nascer em humildade, num estábulo, amados irmãos. O primeiro berço de Jesus foi um coxo. O rei da glória zomba de toda a pompa humana, quando ao revelar-se a nós, veio humilde. Ele é o nosso Deus. Ele obedeceu com fidelidade. Ele foi perseguido neste mundo. E, quando estava no auge da sua vida, com três anos de ministério, ele foi cravado na cruz em seu lugar. Ah, querido amigo e irmão, naquela cruz, ele gritou ao seu pai, que sempre foi um com ele, que sempre foi seu melhor amigo. Eles têm a mesma essência. Eles são o Deus trino junto com o Espírito Santo. Mas, ali, ele grita, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele dia, o Deus eterno virou a sua face de Jesus e derramou sobre ele toda a sua ira sobre o pecado do seu povo, aquilo que você merecia sofrer no inferno. Jesus sofreu na cruz. Quando ele gritou está consumado, se rasgou aquela grande parede de panos que era o véu, que separava a presença de Deus do povo, e a presença de Deus agora foi dada a todos os povos de todas as nações. Jesus Cristo é o Deus que se revela. Se você crer nele, querido amigo e irmão, você será salvo. Não há outro caminho que leve a Deus. Não há outros mediadores. Não adianta se ajoelhar diante de imagens amadas dos amigos e irmãos. não adianta tentar buscar outros espíritos ou até espíritos demoníacos. Somente Jesus foi quem deu a vida na cruz para apagar o seu pecado. Nunca ninguém te amou como esse senhor maravilhoso. E ele se revela a você. João, na sua profecia, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do pai. Esse senhor se revela. Irmãos, já, quando Maria está grávida de Jesus, ele se revela. Sabe por quê? Porque José é um homem justo e Maria ficou grávida. A Bíblia diz do Espírito Santo. E José pensa que foi traído. E se ele requisitar Maria, tem que ser apedrejada em público. Porque ela está grávida de um homem que não é o seu noivo, o homem que a desposou. Mas José a ama tanto que diz vou abandoná-la para que ela não seja envergonhada, para que pareça que ela engravidou de mim e eu a abandonei. E quando José está pensando em abandonar a amada dos irmãos Mateus, nos conta no seu evangelho no capítulo 1, que apareceu o anjo do senhor no sonho e disse, José, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. É filho de Deus. E diz o texto, e você vai colocar nele o nome de Jesus. Jesus significa Yavé é Deus que salva, Salvador, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O evangelho foi pregado a José, que creu e era o pai de Jesus na terra, mas foi salvo porque creu que Jesus Cristo era o filho de Deus. Maria, amados irmãos, foi uma mulher abençoadíssima, piedosa, que viveu na presença do senhor, mas só foi salva porque creu do menino que nasceu do ventre dela e deu a vida na cruz para apagar os pecados, inclusive os dela, porque a Bíblia diz que todos nós fomos concebidos em pecado, exceto o senhor Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo. Então, querido amigo e irmão, o senhor hoje está dizendo a você que veio ao mundo para te salvar e da mesma maneira que ele se revelou a José, se revelou a Isaías e se revelou a tanta gente na história, ele quer se revelar a você. Nesse fim de semana eu tive grande alegria, gente que eu nem imaginava chegou para mim e disse o seguinte, pastor, eu conheci a Cristo que se revelou a mim aqui nessa igreja por meio da pregação do Evangelho. Nesses últimos dias eu ouvi isso pelo menos mais de 20 vezes e louvado seja o nome do senhor. Como tem gente aqui que andava perdido, sem eira nem beira, deprimido, caminhando para o inferno da ilha de Deus e ouviu que Jesus Cristo o amou e deu a vida na cruz para o salvar e creu, amado irmão. E a Bíblia diz que todo aquele que crer vai ser perdoado, vai ser salvo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade é a vida, ninguém vem ao pai senão por mim. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no ingênito para que todo aquele que nele crer não perança, mas tenha a vida eterna. Se você quer ser perdoado dos seus pecados, se você quer ter paz com Deus, se você quer ser reconciliado com o senhor, se arrependa hoje de tudo o que tem feito de errado e creia que Deus te amou e deu Jesus da cruz por você. E a Bíblia diz que se você se arrepender e crer que Jesus Cristo é o filho de Deus, você será salvo, será perdoado, será justificado. Hoje Deus se revela a você. Qual será a sua reação diante dessa tão grandiosa revelação? O texto nos apresenta, amados irmãos, boas novas para o povo de Deus. A primeira delas é que o senhor se revela, que o senhor se revela a você por meio do seu evangelho, em nome de Jesus. Amém. Mas ao olhar para o texto da palavra, amados irmãos, o senhor nos apresenta uma outra boa nova para o povo de Deus. A primeira boa nova para o povo de Deus é que o senhor se revela. A segunda é a seguinte, o senhor é soberano. O senhor é soberano. Versículo de número 10. Versículo de número 10. A igreja vai ler. Leiam, irmãos, por favor. O texto nos diz que o senhor viria com poder. Na sua primeira vinda, amados irmãos, ele veio em humildade, mas ele veio com poder ao dar sua vida na cruz para pagar pelos nossos pecados. Mas em sua vinda por ter conquistado o seu povo na cruz e a nossa salvação, em sua segunda vinda ele virá com poder. E diz o texto que o seu braço dominará. Ele é senhor sobre todas as coisas. Diz o texto que o seu galardão está com ele. E é maravilhoso, irmãos. Qual é o galardão do senhor Jesus? Nesse mesmo livro do capítulo 53, versículo 10, o texto diz ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento o meu servo justo justificará a muitos porque as iniquidades dele levou sobre si. Jesus, amados irmãos, vai reinar com poder. E o galardão que ele traz com ele é a sua salvação. É a sua vida transformada. Ele pagou o preço mais caro do universo para que você não fosse jogado no inferno, mas para que você fosse levado ao céu. Você é a recompensa da obra que ele realizou na cruz. O texto diz, amado amigo e irmão, que o seu galardão vai estar com ele. Você vai estar com ele e diante dele a sua recompensa. O senhor, queridos, é soberano. Ele domina sobre tudo. Isaías também, outra profecia sobre a vinda do senhor Jesus em 9 e 6, diz o seguinte, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, diz o texto, amados amigos e irmãos, para que se aumente o seu governo e para que o seu reino nunca tenha fim. Jesus Cristo é o rei da glória, irmãos. Ele está no trono, ele domina sobre todas as coisas. É por isso que quando ele ressuscita, ele reúne os seus discípulos e os manda cumprir a missão de proclamar a sua salvação ao mundo inteiro, fazendo discípulos, ele diz em Mateus 28, 18, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus é o rei da glória. Ah, amados irmãos, o grande filósofo holandês, estatista, pregador, pastor, primeiro-ministro, Abraham Kuyper, tinha plena certeza quando disse que não há sequer um centímetro no universo acerca do qual Jesus Cristo não possa dizer é meu. Ele é o senhor de tudo quanto existe. Ele está sentado no trono, nas alturas. e nada acontece nesse mundo fora da sua permissão. E talvez você me diga, pastor, se Deus é tão soberano e tão bom assim, então por que crianças vivem na miséria? Por que mulheres são estupradas? Por que governantes corruptos roubam? Por que há tanta guerra e desolação no mundo? É justamente porque esse rei é um senhor misericordioso. e a Bíblia diz que ele ainda está tendo paciência da humanidade e está dando a ela oportunidade de arrependimento. Mas a Bíblia diz, querido amigo e irmão, que esse dia de paciência acabará. e quando ele acabar, só terá paz com Deus, só terá graça de Deus, só terá perdão de pecados, aquele que creu em Jesus. Querido amigo e irmão, a Bíblia diz que se alguém desprezou o senhor, o seu destino na eternidade é um lago de fogo enxofre e Deus é poderoso para lançar lá quem ele quiser. Um lugar onde a ilha de Deus cairá sobre o pecador e o pecador, amado amigo e irmão, vai gemer e jamais se arrepender. Lugar do qual nunca ninguém jamais poderá sair. O senhor é poderoso para lançar lá todo aquele que não deu ouvidos ao seu evangelho. Então, se você está aqui hoje e não sabe se você tombar hoje, vai para o céu ou vai para o inferno, a Bíblia diz que você pode ter garantia de que vai para o céu se você se arrepender dos seus pecados e crer que esse soberano poderoso que traz o seu galardão consigo deu a vida na cruz para te salvar. Ele é o rei da glória. Irmãos, eu fui pastor em Santiago e nos inícios do meu ministério ali, além de pastorear a igreja, eu conduzia o ministério de juventude e nós fizemos um acampamento, amados irmãos, a igreja tinha um grupo pequeno de jovens, doze jovens, mas o senhor moveu, mexeu no acampamento e quando nós terminamos o acampamento eu falei para os jovens, vocês são doze, eu quero que cada um traga pelo menos cinco na próxima reunião e nós tivemos uma reunião, amados irmãos, com oitenta jovens, eles tiraram os colegas dos buracos, não sei de homem, mas tinha um monte de jovens lá e naquele dia eu pude pregar a mesma palavra que estou pregando para você e anunciei que Deus tinha um céu preparado para o seu povo, mas também anunciei, amados amigos e irmãos, que todo aquele que nele não crer vai perecer e vai estar debaixo da reina de Deus e eu sentava com os jovens para avaliar sempre o nosso trabalho, mas a pregação da palavra, a palavra está acima de qualquer avaliação, então nós avaliamos, nós tínhamos um ministério de recepção, nós tínhamos um ministério de comunicação, nós tínhamos um ministério do lanche, nós tínhamos um ministério do louvor e eu sentava com a minha liderança e nós trabalhamos administrativamente tudo isso e acabou e louvado seja Deus, só uma bênção, quando nós terminávamos, uma jovem preciosa levantou a mão e disse, pastor, eu quero dizer uma coisa, o senhor pregou sobre o inferno, isso é absurdo, nós somos pessoas intelectuais, nós ocupamos um nível alto social, nós não precisamos ouvir esse tipo de coisa, isso é absurdo, o senhor vem pregar aqui sobre o inferno, o que é isso, que absurdo é esse? Eu com toda a doçura que Jesus me deu, disse a ela, minha filha, isso não é da sua competência, você não tem nada o que dizer que tem que ser pregado aqui, aqui eu vou pregar a palavra de Deus, dou a quem doer, porque eu vou prestar contas ao senhor, mas ela tinha levado um amigo naquele tipo, e o amigo ouviu sobre o inferno e reconheceu que era pecador, entendeu que a ira de Deus cairia sobre ele e se arrependeu e creu e foi salvo, e ele frequentou a igreja e foi transformado, foi multado, filho de uma família de elite, opus dei, dominada pelo romanismo do Chile, mas ele se dedicou ao senhor, e depois, amados irmãos, de alguns anos, depois de cinco anos, eu casei os dois, e ele hoje é uma bênção, quando estive pregando nos Estados Unidos, não sei se foi a última ou a penúltima vez que um presbítero e o autor, nós passamos na casa deles em Atlanta, e ela sentou na mesa comigo, ele é professor da Emory University, é um engenheiro, um doutor americano, dos Estados Unidos, hoje mesmo, centro-chileno, e ela sentou comigo em lágrimas e falou, meu marido é um homem de Deus, pastor, eu louvo a Deus pela sua vida, ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele é um cristão comprometido com o senhor, ainda bem que eu falei de inferno, amém irmãos? Então, se você não quer ir para o inferno, crê em Jesus, e você será livre dele, ele é soberano para te levar para o céu, mas é soberano também para jogar o pecador no inferno, que o senhor tenha misericórdia da sua vida, em nome de Jesus, amém. Mas haverá mais alguma boa nova para o povo de Deus? A primeira boa nova é o senhor se revela, a outra é o senhor é soberano, mas qual boa nova mais haverá para o povo de Deus? Outra boa nova para o povo de Deus profetizada nesse texto, amados irmãos, é o seguinte, o senhor é pastor, o senhor se revela, o senhor é soberano, mas o senhor é pastor, versículo de número 11, versículo 11, eu lerei uma vez, vocês lerão outra vez, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará a mansamente. Vocês leiam o mesmo versículo, por favor. Como pastor, apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará a mansamente. Amados irmãos, o texto traz a metáfora muito clara para os judeus, que desde o início são pastores de ovelha, que o senhor Jesus que veio para nos salvar é o nosso grande pastor. O pastor, querido amigo e irmão, era alguém que se relacionava com ovelha, era alguém que saia de casa, era alguém que dormia no deserto, era alguém que corria risco de ser assaltado, mas era alguém que chamava ovelha pelo nome e quando ele chamava mimosa, ela dizia, e ela saia lá de dentro feliz da vida, quando ele malhadinha, e elas seguiam o pastor, e quando vinha o lobo, o pastor, com a sua vara, atacava o lobo, quando vinha o urso, ele batia no urso e o furava com a sua vara, quando vinha o leão, ele tomava pela barba e com força o matava, amado amigo e irmão, para proteger a ovelha. Pastores amam, cuidam das ovelhas, então quando Isaías pinta que Jesus seria o nosso pastor, é uma metáfora, amados irmãos, de amor, de um relacionamento íntimo incomparável, e ele diz que esse Jesus que se manifestou como pastor, apacentaria o seu rebanho, apacentar, amado irmão, é alimentar, o sonho de consumo de ovelha é pasto, você sonha em viajar para a Europa, ovelha sonha com pastinho verde, ela sonha disso, você conta ovelha para dormir, ovelha conta quantas gramas ela vai comer para dormir, e ele diz então que esse pastor apacentaria o seu rebanho, ele alimentaria o seu rebanho, e ele tem nos alimentado, amados irmãos, espiritualmente, e ele tem nos sustentado a cada dia, mas diz o texto, mais do que isso, os seus cordeirinhos, os mais frágeis, ele o levaria no colo, você já parou para pensar que nos momentos de grande dificuldade que você tem na vida, e você pensa que está sozinho, o senhor diz que é o seu pastor, e ele está te carregando no colo, que pastor maravilhoso Jesus, mas o texto diz mais, queridos amigos e irmãos, além de nos alimentar com a sua palavra, e nos dar a bênção da sua presença, e cuidar de nós quando pequenininhos e frágeis, diz o texto que ele guiaria com mansidão aquelas que amamentam, ele conhece a necessidade, aquelas que estão frágeis, ele vai conduzindo no caminho até levá-los para o seu rebanho no céu, Jesus, amados irmãos, é o grande pastor, como não nos lembrarmos de um dos textos mais conhecidos da história, o grande quadro pintado diante dos nossos olhos por Davi que diz, o senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todos sempre, o senhor é o nosso grande pastor e Jesus cumpre essa profecia quando em João 10,11 ele diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor a sua vida dá pelas ovelhas, ovelhas suiâne, Jesus te amou antes da fundação do mundo e quando estava na cruz ele pensou em você, o bom pastor deu a vida por você, deu a vida pela minha, Jesus Cristo nos amou e nos ama tanto como suas ovelhas que ele deu a si mesmo por nós, é por isso que como ovelhas nós temos que pensar na nossa vida, irmãos, como nós temos sido como ovelhas, nós temos sido aquelas ovelhas quando Jesus chama senis, será que senis ou será que a gente é daquelas ovelhas que ele chama e a gente diz dá um coice, que tipo de ovelha nós temos sido, ou ovelha fujana, se a gente é assim, o pastor vem também com o seu cajado e quebra a nossa perna para nos botar no peito, para que nós sintamos seu cheiro e para que nós entendamos que não temos outro lugar no qual nos refugiar se não nos braços de nosso Senhor. Jesus diz o seguinte, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Aquilo que o Pai me dá é maior do que tudo e das mãos do Pai ninguém pode arrebatar. Essas ovelhas foram dadas a mim pelo Pai. Se você é cristão hoje, meu irmão, você é um presente que o Pai deu para Jesus e ninguém tira você da mão de Jesus e essa é uma boa nova maravilhosa porque você vive num mundo cheio de perigo, num mundo cheio de pecado, você é pecador, você é pecadora, você tropeça, você falha, mas Jesus diz que porque ele deu a vida por você, nunca ninguém jamais tirará você da mão dele. Você não consegue perder sua salvação se você é verdadeiramente salvo em Cristo Jesus. Que pastor maravilhoso é o senhor. Que ao ouvir essa boa nova você queira amá-lo, você queira serví-lo, você se dedique a ele e você saiba e reconheça o que Jesus disse, eu sou o bom pastor, bom pastor sua vida dá pelas ovelhas. Hoje passaram vários vídeos de amigos, missionários, pregadores, queridos do nosso coração, que nos animaram aqui na nossa despedida. Eu gostei do vídeo do nosso amigo Patrick, não vou falar onde ele está, mas ele fala, vocês estão chorando aí porque Deus está levando o pastor embora? Não chorem, o pastor está aqui, o nome dele é Jesus e ele diz para você, crente da IPG2, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Creia no senhor, ame o senhor, confie o senhor, se o senhor se revela, busque conhecê-lo, se o senhor é soberano, submeta-se a ele, se o senhor é pastor, creia nele hoje e se torne uma ovelha de Jesus, que você se regozije com essas boas novas, que o senhor se revele a você, que ele seja o senhor da sua vida, que ele pastoreie o seu coração e certamente você será a pessoa mais abençoada da terra, a alegria de Deus vai transbordar na sua vida, você terá paz, saberá que tem um lugar garantido no céu e caminhará com o senhor Jesus todos os dias da sua vida, alegre-se no senhor, louve-o, creia nele, porque nunca ninguém amou você como Jesus te ama, que boas notícias, o senhor alegre o seu coração com elas nesta noite, em nome de Jesus, amém.